E olha quem chegou, seis e meia da manhã, esse é o primeiro impacto na tela da Rede Massa, hoje é 27 de setembro, semana que vem já estaremos no mês de outubro e ó, seis e meia não vai perder a tua hora, vem com muita informação com a gente. Abre o sinal agora de Curitiba, nesse exato momento, capital está na marca de 18 graus, é isso, agradecendo o carinho da tua companhia essa semana, hoje eu te vejo ainda no Tribunal da Massa às 11h45, boa sexta-feira para você e bom final de semana.